É aqui, Estrela Sofá Outlet, é a Raiá de preço baixo sim! 70 modelos você encontra na loja Pronta Entrega. Sem falar que tem poltronas, tapetes, tudo com preço excelente. É isso aí, e na Pronta Entrega, hein? Mas vamos lá na oferta do Raiá? Manda! Olha só, estofado Roma, retrátil, reclinável, compacto e confortável, com percintas italianas e espuma soft de R$ 2.990 por apenas R$ 1.690 à vista. Também temos estofado Londres, 2,50m, retrátil articulado com pilo. Temos ele no suede, no veludo, pra você escolher. De R$ 3.890 por apenas R$ 2.690 à vista. Lembrando que nós parcelamos em até 12 vezes no seu cartão, e é isso aí, é só você vir e já começar a festa. Gente, aproveite o Raiá de oferta, tem vários modelos cores pra você escolher. Aliás, parcela em 12 vezes sem juros, tem o WhatsApp também. Com certeza, é o 953402862, não perca tempo e corre pra loja. Olha, detalhe, 70 sofás à pronta entrega. Com um preço desse, é a Raiá de oferta, vem! É isso aí, só vir.